Pronto, então, hoje a gente acelera, semana que vem a gente pega o restante do conteúdo e aí faz as duas avaliações semana que vem e já entrega uma nota pra vocês, então é fundamental não faltar semana que vem por causa desse conteúdo de vocês aí, tá certo? E aí eu vou pedir logo pra vocês abrirem aí, na página 117, nós vamos falar nesse primeiro capítulo aqui, ó, sobre currículo, gente, tá? Às vezes é um assunto muito batido, a gente acha que é um assunto muito batido, ah, esse conteúdo, currículo, eu já entendo, mas na verdade tem muitas coisas por trás do currículo, certo? E aí eu sempre digo pros alunos que eles precisam ficar atentos porque hoje uma empresa, ela leva muito a sério a questão de um currículo, eu vou falar de mim mesmo, né, eu, a gente sempre faz processo seletivo aqui na escola, sempre tá realizando processo seletivo, sempre Eduardo, e eu vou te falar uma coisa assim, Eduardo, Vinícius, é, o pessoal que tá em casa aí, vou pegar o microfone e aí o áudio sai até melhor, às vezes eu não consigo nem ler o currículo, pra você ter uma ideia, não consigo ler, não consigo ler, cara, porque o currículo ele tá num formato tão ruim de interpretação, ruim, assim, cara, o cara fez um negócio lá que não dá de ler, eu só faço passar o currículo, sinceramente, já mando pro outro lado, já vou vendo outro currículo e tal, tal, tal. Então, a estrutura física, tá, gente, de um currículo, ela é um cartão de visita. Se você não fizer bem estruturado, bem elaborado, e aí eu toco numa tecla, assim, qual é a tecla? Quem foi a pessoa que fez teu currículo? Se você estuda no SEBRAC, provavelmente quem fez foi o professor Márcio, né, mas quem nunca estudou aqui com a gente, vai mandar fazer o currículo aonde? Lan House, né, lá no, na Xerox, é o cara que faz o currículo do, geralmente, desse aluno. Só que preste atenção, ele baixou o modelo na internet, baixou esse modelo e fez, só que aí, ele não estudou pra isso. E cada dia que passa, a estrutura de um currículo, ela vai mudando, ela vai alterando, então precisa ser com bastante qualidade, né, é, tem algumas pessoas que exageram, é, pra vocês entenderem aqui, elas exageram, enfeitam muito o currículo, colocam uma bola lá e, porque tem uns modelos bem sofisticados de currículo, com colorido, e pá, e pá. Cara, quanto mais simples for o teu currículo, melhor. Quanto mais simples for o teu currículo, melhor. Eu acho que essa é a dica, simples e objetivo, você tá entendendo? Simples e objetivo. E, também, não muito complicado, não muito, como é que eu posso dizer, ser, enfeitado, não precisa disso aí, tá bom? Então, preste atenção aí, é, no último conteúdo, nós falamos aí sobre, é, as estratégias para conseguir o emprego, tá bom? Trazendo informações de como traçar um planejamento e criar ações para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. O currículo, ela, ele é uma estratégia para conseguir colocação. Eu tive assim, Eduarda, o pessoal que tá em casa aí, eu tive, eu tive assim, a alegria, vou falar para vocês assim, eu gosto do estilo que eu faço do meu currículo. Eu gosto, porque ele é muito prático. As informações que tem no modelo que eu faço, para mim, é o suficiente. Vou dar um exemplo daqui a pouco aqui, que ainda hoje, as pessoas, elas esquecem de colocar no currículo algumas informações que são importantes. Entendeu? A idade, por exemplo. Quando eu tô fazendo currículo para o aluno, aí eu pergunto, qual é a sua idade? Aí o aluno pergunta, professor, tem que colocar a idade? Eu falei, claro, cara. É lógico que você tem que colocar. Mas, ainda hoje, eu encontro currículos sem idade. Sério. Gente, tem um dado estatístico, Eduarda, o pessoal que tá em casa, que diz o seguinte, isso eu falo até no Fantástico, que uma empresa, ela, um recrutador, um recrutador, em média, ele, ele analisa um currículo em sete segundos. E é verdade. Eu tomo como exemplo, eu mesmo, eu, quando tô analisando um currículo, dez segundos eu já analisei o currículo. Sério. Em dez segundos, Eduarda, eu consigo dizer se eu vou ligar para aquela pessoa ou não. Será que eu vou ligar para chamar para a entrevista? Ou então eu vou só descartando. Vou mandando embora. Dez segundos. Olha aí, tem alguém querendo entrar aí. Só um minutinho. Olá, Dineuza. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, professor. Vamos lá. Nós estamos aí no capítulo 9, página 117, tá? Falando sobre currículo. Então, como eu tava falando sobre currículo, dez segundos eu consigo analisar ou não. Ontem mesmo, começando com uma aluna, ela falou assim, Márcio, professor Márcio, eu não sou chamado. Eu já mandei currículo, não sou chamado. Por que que não é chamado? Sabe? Tem vários fatores que podem levar ou podem dizer, responder, porque eu não sou chamado para uma entrevista. A estrutura do currículo é uma forma. Entendeu? A estrutura do currículo pode ser um dos motivos, mas não é só a estrutura do currículo. Não é só isso. Tem outros fatores. Eu sempre, eu tenho uma frase que diz o seguinte, Não existe currículo fraco. Existe currículo vazio. É um dos problemas. A pessoa, ela não tem custos de qualificação naquele currículo. E aí, aquele currículo, ele se torna um currículo vazio. Ele não se torna um currículo atraente. Entendeu? O currículo, ele é o cartão de visita. Ó, mais alguém entrando aí. Josiane. O currículo, ele é o teu portal de entrada para uma empresa. Se ele for atraente, a empresa, ela vai chamar você. Se ele não for, já era. Então, vamos lá. Então, nesse capítulo aí, tá, gente? O pessoal que entrou agora, página 117. Página 117. Currículo, tá? Vamos voar hoje, passar por vários conteúdos. E aí, semana que vem, mais uma vez, o pessoal que está em casa, a avaliação, vamos ter um pouquinho de aula, e a avaliação de departamento pessoal, e a avaliação de marketing pessoal. Ok? E aí, ó. Olha aí, essa pergunta interessante para nós aqui, ó. Algumas mudanças aconteceram na estrutura de um currículo. Quais foram, lembra o que eu falei no começo? Algumas mudanças, elas aconteceram ao longo dos anos em relação à estrutura de um currículo. Olha aí. O que não se coloca mais em um currículo. Preste bem atenção nessa aula, que lá na tua prova, vai cair sobre isso aqui. Presta atenção. Quem avisa, amigo, é, hein? O que não se coloca mais no currículo? Capa. Não existe mais capa. Ainda hoje, a gente encontra pessoas mandando currículo com capa. Capa não existe, não tem mais capa. Antigamente, a pessoa colocava currículo, currículum, L-U-M, vitai. Falando nisso, está aí uma pergunta interessante. O que significa currículo, vitai? Eduarda? Currículo. Olha como é escrito. Presta atenção. É escrito assim, ó. Ó. A pessoa escreve assim, ó. Currículo. Vamos olhar aqui, ó. Vitai. O que significa isso? Está aí, ó. Está aí. O que significa? Alguém pode falar para mim? Alguém de casa pode citar o que significa a palavra Currículo, vitai. E aí? Alguma ideia, pessoal? Do que significa essa palavrinha aqui? Você não tem ideia nenhuma do que significa isso aqui, né? Beleza. Eu vou logo te avisar. Vai cair na prova de você isso aqui. Tá? Ó. Essa palavra, currículo, Bom dia, tudo bem? Essa palavra, currículo, vitai, ela não é brasileira. Ela não é brasileira. Hã? Latim. Exatamente. A palavra currículo, ela está no latim. Vitai, também ela está no latim. Perfeitamente. Só que a maioria das palavras portuguesas vem do latim. Não é verdade? E aí, o camarada, ele faz uma capa, ó, ele faz uma capa lá, isso aqui era muitos anos atrás. Aí escreve lá, ó, currículo, currículo, vitai. Não tem mais. Você é a? Daliane. Daliane, exatamente. Vamos lá, Daliane acabou de chegar. Ó, não existe, tá, latim. No brasileiro, na língua portuguesa, o certo seria o... não, perdão, é... não é que foi, não é. Currículo. Se fosse escrever, seria assim, ó, currículo, português. Então, nem isso, nem isso, utiliza mais. Vamos lá, o significado da palavra currículo vitai. Vitai, significa o quê? Chuta aí. Chuta aí. Vitai. Eu já escrevi aqui. E aqui? Chuta aí, significa o quê? Hã? Não, não. Habilidade, o... A palavra, significa o quê? A palavra. Habilidade? Não. Vamos lá. Significa... Trajetado de vida. Interessante, né? Currículo vitai, significa trajetória de vida profissional. Curiosidade, você não sabe o disso, né? Mas, currículo significa trajetória de vida profissional. Então, nesse papel aí, que deve ser o cartão de visita, tem que ter... tem que ser atraente. eu preciso olhar esse currículo assim dizer, uau, eu vou chamar esse camarada para entrevista. Entendeu? E é por isso que eu levo muita... Gente, eu invisto tanto no meu currículo, eu costumo dizer o seguinte para os alunos, preste atenção, que às vezes, quando eu não estou fazendo nada, eu estou olhando o meu currículo. Acredite, se quiser, cara. Acredite. Não, não é toda vez, não, né? Mas assim, eu invisto muito no meu currículo. Eu faço questão de ver se ele está bom. Aí eu ajeito aqui, eu dou uma... Porque eu sei que o recrutador, ele leva muito a sério. Então, capa, não existe mais. Ok? Olha aí, ó. Isso aqui também não existe, ó, currículo. não se coloca. Tem gente que não coloca na capa, mas coloca lá no currículo ainda. Pelo amor de Deus, morreu essa palavrinha aí. Todo mundo já sabe que aquilo ali é um currículo. Terceiro, número de documentos. Ainda hoje, eu recebo currículo, número de CPF, RG. Pelo amor de Deus, não passe seus dados para ninguém. Não se coloca mais. Lá na década de 90, se colocava isso aqui. Essas habilidades aqui, obsoletas. O que que são isso aí? Quem pode chutar para mim? Alguém de casa pode falar. O que é essas habilidades? Aqui, ó. O que que é isso aqui, gente? Eu tô pedindo pra vocês que prestaram bater atenção, porque na prova de vocês vai cair isso aqui. Vamos lá. Na prática aqui, o cidadão faz o currículo na lan house. Não foi comigo, porque eu não coloco, nem isso aqui não coloco. Aí ele vem assim, habilidades, coloca lá. Habilidades. Aí volta. Proativo, esforçado, competente, pontual. Irmão, morreu isso aqui. Não se coloca mais isso aqui, ó. Isso aqui não se coloca em currículo. aí a pessoa coloca aí dentro pra enxerguiça. É porque o currículo tá tão vazio, aí ele enche de... Meu filho, não coloque isso aqui. Ninguém, ó. Oi? Exatamente. São fatores que você vai usar na entrevista. Ninguém se autoelogia no currículo. Não acontece isso. Não existe isso. Ok? Referências profissionais hoje não é mais utilizado. Se a empresa quiser, se ela quiser, ela vai dizer pra você passar alguma referência do teu ex-patrão. Antigamente colocava isso aqui? Antigamente colocava isso aqui. hoje não se coloca mais isso aqui. Não se coloca mais. Por quê, professor? Porque antigamente, olha só, antigamente a empresa ela ligava pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Digamos que a Eduarda era subordinada da Daliane. E aí, referência. Daliane, telefone da Daliane. Aí a empresa ela ia e ligava Daliane, tudo bem? Aqui é da empresa tal. A Maria Eduarda deixou o seu contato como referência. Ela trabalhou com você, não trabalhou? sim, trabalhou aqui na loja. Ela foi vendedora aqui da loja. Certo. Eu posso te fazer algumas perguntas sobre a Maria Eduarda? Pode. Pronto. qual era o seu cargo? Né? Na loja. Eu era supervisora dela, de venda. Certo. Me diz uma coisa, como era a Eduarda como funcionária? aí, se você quisesse falar, você faria, falaria. Olha, a Eduarda nunca ela entra nessa empresa de novo. Ela não volta aqui nem a pau. Tô brincando, Eduardo, hein? Ela não entra aqui nem a pau. Não, a Eduarda não entra aqui. É mesmo? Ela era tão ruim assim, ela não parece, ela parece tão meiga, assim, tão mansa. Aí, gente, eu tô brincando aqui, tá? Aí, Daliane, ih, só tem cara de mansa, mas é um, é o cavalo do vingador aqui. Gente, é verdade, olha, eu vou te dizer. Ah, se tu contratar ela, tu tá contratando uma bomba pra tua empresa. Ah, muito obrigado pelo, Daliane, perdeu. É, Eduarda, perdeu a vaga. Então, não se coloca mais. Não se coloca mais. O que mais? Excessos de detalhes. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu pego o currículo, que às vezes, cansa de ler, eu canso. Tem currículo, eu nem leio, cara. Você tem uma ideia. Eu nem leio o currículo. Nem olho, porque é tanta informação. Falei, Jesus amado, pra que tudo isso? E o pior de tudo, é que ele coloca numa letra tão pequenininha, assim, ó. Eu só faço passar pra outro, já. E não olho, cara. Então, você tem que facilitar a vida do recrutador e não dificultar a vida do recrutador. Beleza? Tá bom? Tá legal, né? Ó, uma palestra dessa aqui, gente, lá fora, é uns 500 reais, tá? Ó, aqui, ó. Ah, tá. Aqui de excesso, ó. Ainda aqui falando sobre excesso, eu falo o seguinte, ó. Eu falo para os alunos o seguinte, é, lá em São Paulo, eu tive uma história com uma amiga minha. Ela era formada em pedagogia, tá? e ela estava atrás de uma vaga pedagoga, né, coordenadora, tal. O que aconteceu? Ela mandava currículo, mandava currículo e nunca ia, e ela era chamada. Nunca, 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 nunca. Não era chamada. E aí, teve um dia que eu falei, amiga, Renata, nome dela, Renata, tu permite eu olhar teu currículo? Claro, mas, pode olhar. Gente, tinha três páginas do currículo dela. Excesso de detalhes, meu irmão. Ela fez, ela participou de uma palestra tal, quem falou foi o palestrante tal, ele falou sobre tal assunto, papapá. Ela foi para um seminário e lá no seminário, é, tal palestrante falou, meu irmão, era tanta informação. Eu falei assim, tu permite eu, dar uma enxugada no teu currículo, formatada nele, ela disse, claro, pode fazer. E aí, gente, de três páginas, eu consegui deixar em duas. Tirei os excessos, coloquei só em essência. e aí, o que aconteceu? Ela deixou o currículo dela, continuou deixando o currículo dela, depois que eu fiz, ela continuou deixando em outras escolas e não deu outra. Ela foi chamada para a entrevista. Entendeu? pensa, pensa, gente, que hoje está tão concorrido conseguir emprego, está difícil, cara. Tem que melhorar. Ó, eu vou contar, mas eu não sei se eu contei para vocês já, mas uma vez, como passaram, não, 2019, foi, 2019, eu vi uma vaga de emprego, era para analista de RH, que é minha formação, e aí, eles exigiam um curso. Lá na descrição da vaga, dessa vaga de emprego, eu falei para vocês isso? Falei, né? Que precisava de um curso lá. Customer, o nome do curso era, é inglês, né? Customer, que é cliente, success, que é sucesso. Eu olhei aquela vaga, eu falei, cara, o salário era bom, eu quero essa vaga, só que quando chegou lá na descrição da vaga, tinha que ter esse curso, Customer, Customer, Falei, cara, não tem esse curso. Eu fui atrás do curso, gente, e eu consegui fazer de graça o curso. Você entende? disso que eu estou falando? Ou você avança, você ia ficar para trás. Estou lhe falando. O Adson não está aí presente, mas o Adson, ele, essa semana, me procurou para atualizar o currículo dele, que eu tinha feito já, né? Tempo atrás, e eu fui atualizar o currículo dele. Gente, ele já fez cinco cursos. atendimento, em estoque, ele está de parabéns. Ele melhorou o curso, o currículo dele que estava antes, que só tinha o curso do Sebraque. Agora tem mais cinco cursos. É isso aí, você não pode parar, gente, senão você vai ficar. Lembra o que eu falei? não é currículo, pode entrar, não é currículo fraco, gente. Olha lá, olha aqui o Adson, falando dele, não ia morrer tão cedo, hein? Bom dia, Adson. Bom dia. Falando de você aqui, cara. E Adson, eu estava falando do teu currículo, né? Que você atualizou, colocou cinco cursos, não foi cinco? Foi. Parabéns. Não tem currículo fraco, tem currículo vazio. Pretensão, coloca, gente, não. Isso aqui fala onde? Na entrevista. Na entrevista, eles vão ligar. Tua pretensão salarial. Assinatura com data. Esquece, gente, isso aqui morreu. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, era lá em 1990. tinha oito anos de idade, tinha oito anos de idade, dez anos de idade. Morreu isso aqui. Se o seu currículo está assim, meu filho, pode jogar fora. Refazer. Olha aí, conhece esse homem aqui? Quem conhece? Conhece ele, gente? Esse cara aqui é um dos maiores empresários do Brasil. Consultor de pessoas também, Max Gering. Max Gering. Olha o que ele fala aqui, gente. Para ter alguma chance, o currículo precisa capturar, capturar a atenção do recrutador em cinco segundos. Clareza e objetividade são essenciais. Vou te dar um exemplo daqui a pouco mais prático sobre isso aqui. Então, vamos lá. Qual é, então, a estrutura de um ótimo currículo? primeiro, dados pessoais. Não tem mais número de CPF, RG, não coloca. Nome completo, número de telefone, no máximo, dois. Tem gente que coloca três números de telefone. Não, não precisa, cara. E eu vou falar uma cor para vocês. vou escrever aqui rapidinho. Ó, dá um exemplo aqui, ó. Nove, oito, um, treze, cinquenta e nove, cinco. Primeiro número. Nove, nove, oito, cinquenta, dez, trinta. Qual é o teu número desses dois aqui? a pessoa não diz. Você precisa colocar o seu primeiro número aqui, ó. Em primeiro lugar, é o teu número. E em segundo lugar, entre parênteses, você coloca recado da tua mãe, do teu pai, entendeu? Tem pessoas que colocam só o número, corre o risco de queijas. Tem a empresa ligada, ela gostou do teu currículo, ela gostou de você, ela te ligou com a caixa postal. Por quê? coincidiu, coincidiu que descarregou teu telefone. Entendeu? Então, por isso que é importante deixar dois telefones pra contato. O cara descarregou meu telefone. Ah, mas tem um segundo, tá escrito aqui, recado. Avisa, gente, avisa a pessoa que você colocou o número dela no seu currículo. Aviso. Porque pode acontecer, por exemplo, da empresa ligar, ela ligou pra você, aliás, não atendeu o caixa postal, ligou pro recado. Alô, com quem eu falo? Ah, você fala com a Maria. Oi, Maria, tudo bem? Eu estou tentando entrar em contato com o Mácio, no primeiro número que ele deixou, mas não dá na caixa postal. E aqui no currículo tem um outro contato, que é o seu. Você conhece ele? Olha, moço, pelo amor de Deus, essas coisas não é comigo não, olha, isso é cobrança, vem com ele, tá bom, tchau. Pelo amor de Deus, gente. mãe, mãe, minha irmã, papai, o seu número está no meu currículo. Professor, eu estou deixando meu currículo em várias vagas, mamãe. Pelo amor de Deus, se ligarem pra senhora, fala bem de mim, anota o recado e diz que vai me ligar. Entendeu, gente? Detalhes que fazem a diferença. Ó, teve uma pessoa aqui que abriram algumas vagas aqui na escola, certo? E aí ela deixou o contato da sogra, pelo amor de Deus, cara. A sogra, gente, a sogra ela quer o quê? Ela quer ela quer tua desgra... Brincadeira, gente. Brincadeira. Aí, eu liguei, aí atendeu. Não, o telefone não é de Maria, não. Sim, eu sei que não é dela. Ah, porque ela deixou o telefone aqui. Não, não, não conheço, não. Você não conhece a fulana de tal? Não, não conheço. Falei, é estranho, porque ela deixou o telefone aqui no currículo. acho que Maria é. Maria, tal, tal, tal. Ah, eu acho que é minha nora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Alguém falou aí? Vinícius? Isso. Fala, sim, é. A empresa ela pode ligar, tipo assim, do número diferente do estado daqui? tomando uma água aqui. Pergunta de novo aí? A empresa pode ligar em um número diferente do DDD daqui? Gente, essa pergunta do Vinícius top. Você vai ganhar mil reais por causa dessa pergunta, Vinícius. Aleluia. Para investir no lançamento do... Gente, vocês sabem que o Vinícius, ele escreveu um livro de poesia, que está disponível nas maiores livrarias do Brasil. E aí, você pode comprar pela Hotmart e vai mandar o link aí no grupo da turma, quem quiser apoiar esse empreendedor, manda o link aí, tá, meu irmão? Manda a capa do livro bonitinha para todo mundo ver. Olha aí, sim. A resposta é sim. Vinícius, tem empresas tem empresas que a matriz dela não é aqui. Vou te dar um exemplo, Vinícius. Claro, o que aconteceu comigo? A UNP aqui estava com uma vaga para o RH lá. Mandei meu currículo. E aí, sempre me ligavam de São Paulo para... vou atender, não, é cobrança. Cobrança, 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 não vou atender, não vou atender, até que, Vinícius, eu atendi o telefone. E da onde era, gente? A matriz da UNP que fica lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Oi, Márcio, aqui é a fulana de tal. é sobre o currículo que você encaminhou para a UNP, pá, pá, pá. Eu falei, mas de São Paulo? É, porque a matriz é aqui. Entendeu, gente? Olha, atendam, gente. Atendam o telefone se for de fora. Não deixem de atender. E aí, na hora, gente, no mesmo dia, Vinícius, ela já marcou uma entrevista pelo WhatsApp comigo, videochamada. E ela, de lá, fez a entrevista. O que ela falou? Ô, Márcio, muito obrigado, após a entrevista, ela falou, muito obrigado. E aí, conforme for, o gestor local da UNP, da Roberto Freire, ele vai entrar em contato com você e você vai fazer uma outra entrevista com ele, ok? Ok. Não passei na entrevista. Não sei o que aconteceu. Felizmente, gente, a concorrência é grande. Quando você acha que você é bom, quando você acha que o teu currículo é bom, tem outro melhor que o teu. Essa é a grande verdade. Entendeu? Então, número, telefone, idade e não a data de nascimento, gente. Pelo amor de Deus, eu fico chateado quando a pessoa coloca lá 28 do 10 de 1993. aí eu fico assim, qual a idade dessa pessoa, gente? Essa criatura, será que é de menor? Aí lá vai, eu tenho que pegar a calculadora do celular, 2021 menos 1993. Ah! Poxa, gente, pra que dificultar? Coloca a bendita da tua idade lá. Aí tem uma aluna, teve uma vez uma aluna, que falou assim, professor, eu não coloco idade. Falei, sim, minha querida, por que você não coloca idade? É, porque tem muitas empresas que elas não vão chamar a gente por causa da idade. Peraí, calma aí. Calma aí. Você não colocou a sua idade. Ah, aí a empresa, opa, rapaz, não tem a idade dela, vou ligar pra ela. Como já aconteceu várias vezes, deu ter que ligar pra candidato porque não tem idade, cara. Aí eu ligo, alô, aí aquela voz bem assim, alô, não, aquela voz bem, aí eu já vi, rapaz, senhor, é uma senhora. Oi, dona Maria, tudo bem? Tudo bem. É sobre o currículo que você encaminhou pra gente, tal, posso fazer algumas perguntas pra você? Pode sim. Qual é a sua idade? 54. Gente, aí não dá mais fazer mais. Pra mim, pra mim, ela tá descartada porque a idade dela não é, pra nós não dá, certo? A gente quer 35 no máximo, 38 anos no máximo. O que adiantou? Ela não tem colocado a idade dela? Nada. só deu trabalho pra mim ligar. Não é verdade? Então, esse negócio, ah, não vou colocar porque não vou ser chamado. Gente, se não vai ser chamado porque colocou, também não vai ser chamado quando a empresa ligar. Ah, tá bom, muito obrigado. Tenha um bom dia, obrigado pela atenção. cara, coloca a tua idade lá. Então, nada de data de nascimento, gente, esquece isso aí. Ok? O que mais? CEP da rua? Não. Tem gente que coloca CEP de rua pra quê, gente? É pra mandar uma encomenda pra pessoa lá, será? Mandar um presente. Gente do céu. O correio vai lá ver se a pessoa mora lá mesmo. Não. Não. nem nome de rua você coloca. Você sabia, cara? Não coloca nome de rua. Por quê? Porque a empresa também não vai te visitar, gente. Teu chefe não vai na tua casa deixar ovo de Páscoa. Não vai. Tem muita gente que não sabe disso aqui, cara. Muita gente. O que que a empresa quer? bairro? Só isso. Por que a professora não quer rua? Que não interessa. Ela quer o quê? Bairro. A maioria das empresas elas querem só bairro. Cidade e estado. Ok. Por quê? Elas querem o quê, gente? Geralmente, elas querem contratar pessoas que moram próximo da empresa. Ah, a minha empresa fica aqui no centro. Eu não quero pessoas que moram em São Gonçalo, Extremóis, Zona Norte. Eu quero pessoas que moram próximo daqui, do meu bairro, centro. entendeu, gente? E aí tem aquele negócio lá, né? Lembra do processo seletivo lá? Às vezes, às vezes, dificulta numa contratação. Ontem teve uma aluna que me falou, professor, eu não sou chamada. posso olhar o seu currículo? Pode, inclusive, foi até o senhor que fez pra mim. Falei, certo. Fui olhar o currículo dela. Onde ela mora? Barra do Macharanguape. Gente, não vai... Como é que uma empresa vai... Se da Zona Norte é vendo um contrato, cara? eu falei, olha, querida. Aí eu fui sincera com ela. Às vezes, o endereço dificulta. Dificulta. A empresa já... Entendeu? Eu, a gente tem a agência aqui na escola, né? E às vezes, a empresa... Quais são os critérios da vaga que você quer que more nos bairros tal, 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 tal. Entendeu? Ele já especifica, cara. Não tem jeito, não tem onde correr. Aí tem... Ó, tem uma aluna de Goianinha também, uma outra aluna. Aí ela falou assim, é, professor, é, também tá difícil pra mim, porque você mora em Goianinha, né? Você tem que tentar conseguir ir em Goianinha. Entendeu? Tem que tentar... Ah, não, mas tem ônibus fácil pra Natal. Não é isso que eu tô questionando. Não é se tem ônibus fácil. É que a empresa, ela vai entender que você vai chegar atrasada. Ela vai entender que você vai ter dificuldade pra vir, alguma coisa. Ela não quer. E o próprio dono da empresa falou pra mim, Márcio, não quero ninguém da Zona Norte. Porque eu já tive funcionário da Zona Norte que chega atrasado. Queimou, né? não quero, não quero. Então, gente, preste atenção. Preste atenção. Aí teve outro caso de uma aluna falou assim, professor, então eu vou colocar no meu currículo o endereço da minha tia que mora aqui em Natal. aí eu já olhei assim, falei, não. E aí? Se a empresa te chamar pra entrevista? se ela chamar você pra entrevista? Ah, na entrevista eu digo que eu moro em Goianinha. Tu vai dar trabalho pro cara, meu irmão. Tu vai gastar dinheiro porque na hora da entrevista ela vai dizer assim, não. Ó, teve um caso, gente, de uma funcionária, isso foi em outro lugar, não foi aqui não. No currículo tava o endereço justamente pra conseguir. Na hora de solicitar o Vale Transporte ela falou, olha, eu pego dois ônibus, são dois tipos de cartões, são dois, não tem, não tem aqui, eu pego o primeiro um, intermunicipal, aí eu desço em tal lugar, aí eu pego o Natal Card pra chegar. Meu irmão, aí a pessoa falou, aí, mas peraí, aqui não tem o currículo tá dizendo que você mora aqui. Ah, não, porque esse endereço é de tal pessoa. Falei, me desculpa. Então, você mentiu pra gente. Tá vendo só, gente? Falei, nós só vamos mudar isso aqui, só essa passagem aqui, porque você falou que era isso aqui. Inclusive, inclusive, se nós soubéssemos que você morava longe, você nem ia ser chamado pra entrevista. então, não minta no endereço, não minta, diga mesmo, pode falar. Tchau. 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 Eliminado, né? Então, não façam isso aí. Tá? E o e-mail? Fundamental. e aí o conselho que eu dou pra vocês é o seguinte, gente, aprendam a olhar a caixa de entrada de vocês constantemente. Aprendam a olhar, porque tem empresas que ela manda e-mail. Ah, falando aqui, gente, rapidamente, eu tô lembrando aqui de telefone, tem pessoas que tem problemas em atender telefone. Escuta o que eu tô falando. Às vezes, alunos da escola que manda currículo pra mim, aí a empresa fala, Márcio, chama a fulana e a fulana pra entrevista. Pode deixar. Aí eu ligo, o cara chama, chama, três, quatro vezes. Eu fico, pelo amor de Deus, cara, como é que uma pessoa quer um emprego e não atende o telefone, gente? sério isso? Gente, mas olha, parece, eu vou falar assim, de dez pessoas que eu ligo pra entrevista, oito não atendem o telefone. É simples, não atende, não atende. E eu ligo três, quatro vezes, não atende. E o pior de tudo, o pior de tudo é que a pessoa não retorna a ligação. Não retorna, cara. Enquanto eu estou dando aula, tem ligação que fica caindo aqui, ó. Terminou a aula, eu retorno, gente. Aí eu falei com uma aluna, gente, pelo amor de Deus, eu falei com uma aluna, né, você não atende o telefone. Ah, tá, não sei o que, eu esqueci, eu estava limpando a casa. Eu até vi o número aqui, cinco ligações. E aí eu falei, e aí, por que você não retornou, minha filha? Ah, eu estava sem crédito. Pelo amor de Deus, tu é a única aqui no, nesse mundo, é? É, eu pego pesado, cara, eu pego pesado, eu brigo mesmo. Minha querida, não tem ninguém que pode te emprestar um telefone na tua casa aí? Gente, vou falar uma coisa pra vocês, pra fazer besteira, o povo é criativo. Não, dá um jeito, dá um jeito. O cara tá liso, liso, desempregado, presta atenção, eu vou falar, liso, desempregado, vai ter a festa lá na arena, tal, meu irmão, consegue dinheiro, consegue roupa, consegue, mas parece, quando é algo bom assim, não sou nada contra a festa não, tá? Quem gosta, vai, mas quando é algo pra ela, ah, não tenho crédito, pelo amor de Deus, presta teu namorado, rapaz, bora, desgraça, pega aí da tua mãe, mãe, me empresta o telefone aí, ei, vizinho, não tem crédito aí, me empresta rapidinho aí, alô, oi, com quem eu falo, por gentileza, porque eu vi cinco chamadas no meu telefone, e eu não pude atender no momento, eu me chamo Márcio, da onde que é, por gentileza? Ah, Márcio, tentei ligar pra você, é da empresa tal, você deixou um currículo aqui, não foi? Foi, poxa, me desculpe, ó, a pessoa nem disse, me desculpe, por não ter atendido mesmo, pois não, se você desejar, eu tô aqui disponível, a pessoa não tá nem aí, não retorna, cara, você acredita, você acredita, que era uma vaga aqui pra escola, aqui pra escola, você acredita, que eu liguei, pra uma, pra uma candidata, né, liguei, 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 até que ela atendeu, falei, ou eu falo com a Maria, fulano de tal, falei, sim, é sobre um currículo que você enviou aqui pra escola, pra vaga de telemarketing, sim, você pode me ligar daqui a pouco, porque eu tô esperando o Uber, você pode ligar daqui a pouco, gente, é tipo assim, ela se acha a última Coca-Cola do mundo, ah, sim, claro, retorno daqui a pouco, já despachei, meu irmão, falei, a senhora não quer trabalhar não, pode falar, querida, você mandou, não mandou um currículo uma vez? mandei, ela tá falando na parada que ela foi, foi lá, conseguiu a vaga, já tá tudo certinho, já tem que ter a carteira, já tinha vacinar, tudo, é quando foi no sábado, na sexta noite, na mesma noite que a mulher levou pra ela, porque quando não trabalha, a mulher levou, seguindo, seguindo, eu poderia deixar a conversa assim, porque, eu vou ver, quando eu vou te encontrar, a gente tá, eu não posso ir, a luna, que nossa, é um feio de uma égua mesmo, tá vendo, cara, tem gente que pensa assim, cara, ai, meu irmão, meu filho, cara, e, e eu sei quem é essa pessoa, eu sei, porque foi eu que encaminhei ela, e ai, o que aconteceu, ela perdeu a oportunidade, eu sei quem é ela, ai, surgiu uma outra vaga de novo, aqui, foi logo em seguida, assim, na outra semana, que ela não aceitou o trabalho lá, ai, ela falou, me indica pra essa, falei, não vou não, eu falei assim, você não pode trabalhar no sábado, né, no domingo, sim, pois é, não dá que trabalhar no domingo lá, ah, obrigado, obrigado a você, mas irmão, pelo amor de Deus, parece que é a última Coca-Cola, gente, vamos correr aqui, tá, dados pessoais, vai cair na prova de vocês, isso aqui, semana que vem, prova, tá, professor, olha, eu devo colocar foto, no currículo, sim ou não, sim ou não, opa, e aí, sim ou não, Itauana acabou de entrar aí, né, devo colocar, devo colocar foto no currículo, gente, o que vocês acham? Após, tem umas empresas que ainda pedem, geralmente, quando é para trabalhar com, ligado ao público, mas ultimamente, não é, não é muito requisitado não, eu vou responder aqui para vocês, foto no currículo, só coloca se a empresa pedir, se lá na descrição da vaga, assistente administrativo, currículo com foto, aí, aí, você coloca, e aí, o meu conselho, que eu dou para vocês, é sempre deixar um currículo com foto, e um sem foto, pronto já, pronto para enviar, porque se de repente, a pessoa, eu só tenho sem foto, e agora, perdeu, filho, até tu correr atrás, e já era, entendeu? Então deixa, eu tenho já um já com foto, está prontinho, eu só envio ele, se a empresa pedir, mas no geral, eu envio sem foto, sem foto, no geral, gente, agora vocês vão achar graça, do que eu vou falar, eu já peguei, tanto currículo, com foto, aqui para a escola, eu não pedi com foto, a gente não pede currículo com foto, aí o cara manda com foto lá, meu irmão, era melhor não ter mandado foto, gente, estou te falando, porque a foto está horrível, eu já peguei uma foto, no currículo, o cara está bem assim, ele está num bar, tem gente que não tem noção, ele está num bar, ele está bem assim, sentado numa cadeira, esse cara não perdoa não, parece a mesa, gente, sem sacanagem, estou falando sério, parece a mesa, ele está abraçando alguém assim, aí o que foi que ele fez? Ele cortou, a pessoa, que está aqui, aí, gente, pelo amor de Deus, cara, olha, outro tipo de foto, a pessoa de lado, assim, fazendo biquíni, bate uma selfie, fazendo bico, pelo amor de Deus, é verdade, cara, ou então, a imagem está tão embaçada, parece aquelas fotos antigas, assim, sabe, cara, você não consegue ler, olha aí, outro tipo de foto, que eu já peguei, gente, que a pessoa, ela está, com uma roupa, sério mesmo, é quando eu vejo, quando eu pego esses currículos, eu até compartilho, para o pessoal da escola aqui, os professores, acham graça, eles acham graça, gente, olha essa foto, cara, eu acho que ela estava, se candidatando, me perdoe, me perdoe a sinceridade, ela estava se candidatando, a uma vaga de, mulher de programa, é sério, parece que ela estava, isso aí, parece, isso aí, eu já passei do Zil, o RH, é, cara, é, parece que ela está, se candidatando, meu irmão, os peitos de fora, cara, acredite, se quiser, eu não estou inventando, cara, é horrível, é horrível, o negócio é horrível, então, se a empresa, não está pedindo foto, não coloca, mas, se prepare, se coloque um com foto, diga, porquê, ela colocou uma foto assim, para se abrir, o cabelo caído, exato, exato, meu Deus, é verdade, é verdade, ô meu Deus do céu, gente, então, foto, só essa empresa pedir, e qual é o padrão de foto, vou te dar aqui, o padrão de foto, é esse aqui, ó, o seu rosto, tem que estar assim, ó, como se fosse, uma foto, 3x4, reto, um breve sorriso, não muito sério, um breve sorriso aqui, ó, nos olhos, né, se você tem o costume, de abrir a boca, no sorriso, abre a boca, né, sorriso, muito importante, só que, ó, um conselho, que eu dou para vocês, é, não escaneie, uma foto 3x4, se você pegar, uma foto 3x4, escanear ela, ela fica miudinha, não fica legal, mesmo que você, aumente a foto, ela não fica legal, a melhor forma, eu faço com os alunos aqui, eu chamo eles aqui na sala, parede branca, ó, parede branca, tá, aqui ó, celular, bate uma foto, acabou, bate uma foto, aí eu vou, recorto, fica muito mais claro, do que você, escanear uma foto 3x4, ok, desse, cabelo bem arrumadinho, tá, bem original, agora, eu vou contar uma cor, para vocês, vocês vão achar graça, gente, eu já peguei foto, no currículo, ó, tipo assim, poxa, ela é simpática, né, parece uma pessoa simpática, mas quando chega na hora, gente do céu, não é aquela pessoa, assim, não é, não é, não é, gente, falei, você, teve uma vez, eu sou meio sincero, assim, eu não sei, eu não sei ser discreto, às vezes, sabe, me perdoa, gente, eu não sei ser discreto, uma vez, eu perguntei para uma moça, eu olhei assim, falei, você é fulano de tal mesmo? Show, é porque essa foto aí, faz uns cinco anos atrás, meu Deus, cara, é porque ela era a mais bonita que eu tinha, meu gente, dá uma penteada nesse cabelo, faz uma maquiagem, uma make bonita, sobrancelha, cílios, tal, vai para uma parede branca e bate no celular, cara, pronto, aqui, ó, objetivo profissional, ele tem que correr, gente, tem que correr, tem que correr, objetivo profissional, quando eu sei, qual é a vaga que está aberta, lá no objetivo, eu coloco, trabalhar como assistente administrativo, Ah, é a vaga de vendedor, eu vou lá e coloco, trabalhar na vaga de vendedor, é para isso que serve o objetivo, professor, mas eu estou topando qualquer parada, qualquer emprego, então aí, nesse caso, você, ó, coloca um objetivo genérico, né, estou em busca de uma oportunidade de emprego em qualquer setor da empresa, escolaridade, gente, escolaridade, está aqui o problema de muita gente aqui em Natal, a maioria das pessoas não tem nem ensino fundamental, gente, isso é sério, é grave, até faxineiro, ensino médio completo, tá bom? professor, ah, e coloque entre parênteses, completo, ou cursando, tá, ensino médio, completo, ou cursando, ensino superior, qual foi o curso? administração de empresa, completo, ou cursando, eu tenho que dizer isso para o recrutador, tá bom? Pergunta, que não quer calar, professor, eu não concluí o ensino médio, eu parei, há muito tempo, eu devo colocar no currículo assim mesmo? Não, se você começou um curso e parou, parou, então você não coloca ele, então ela parou no ensino médio, parou, eu coloco o que então? Incompleto não, ensino fundamental, completo, completo, se ela parou o ensino médio, ah, ela parou, então, só o ensino fundamental completo, bom? Experiências, eu já fiz o seu currículo, Eduardo? Mas eu nunca fiz o seu currículo, pede para mim, já fiz o ar, Dalyana já fiz o teu, né, Dalyana? Né? Olha aí, fala comigo que eu faço, pelo WhatsApp, tá? Nome da empresa, o tempo que você trabalhou, mais um erro dos, dos, dos candidatos, coloca lá, 2011, 2012, 2011, 2014, não se coloca mais isso, coloca o tempo que você trabalhou, entendeu? Por quê? Vou dar um exemplo aqui, Adson, você coloca lá, 2011, 2012, 2011 a 2012, na minha mente, você trabalhou quanto tempo nessa empresa? 2011, 2012, quanto tempo eu trabalhei nessa empresa? 2011, 2012, quanto tempo eu trabalhei nessa empresa? Quanto tempo? Um ano, 12 meses, só que na verdade não foi um ano, a pessoa ela entrou em 2011, em dezembro, dezembro de 2011, saiu em janeiro de 2012, trabalhou quantos, dois meses, um mês, um mês, um mês, então não se coloca, 2011, 2012, 2011, 2015, coloca-se quantos anos, e quantos meses trabalhou, você é mais verdadeiro, entendeu? Por isso que coloca lá o período, não período, coloca o tempo, o ano, quatro meses, um ano e quatro meses, ok? Tá? O cargo professor, e aqui, ó, é onde muitas pessoas esquecem de colocar, quais eram as atividades que você exercia lá, ah, professor é professor, não, não é não, tá errado, tem vários tipos de professor, professores, né? Professor de que? De inglês, de matemática, aqui ó, responsável por lecionar, nas matérias de marketing, negociação, vendas, faturamento, pronto, é, é o professor que eu quero, é isso aí, então especifica, que tipo de matéria, ou então, professor de matemática, professor de inglês, mas ainda assim, é importante você colocar aqui, o que tu fazia? Fazia plano de aula, fazia, tá bom? Olha aí, ó, professor, a pergunta que não quer calar, professor, eu nunca tive um emprego, de carteira assinada, a maioria dos brasileiros, trabalham como autônomo, ou trabalharam, sem registro em carteira, tem muita gente, tá? Olha aí, ó, e agora, o que eu coloco, nas experiências, profissionais, da mesma forma, que eu coloquei lá, no emprego formal, eu tenho que colocar, no emprego informal, empresa, boticário, tempo, dois anos, cargo, promotora, consultora, entre parênteses, sem registro, ok? Atividades, aqui, ó, tá vendo? Do mesmo jeito, tem que colocar, aí eu vou fazer currículo, para aluno, aí eu pergunto, experiência profissional, professor, é, eu não tive, nenhuma experiência, profissional, nenhuma? Você está com 30 anos, nunca teve, nenhuma experiência, profissional? Não, você nunca fez nada, assim, vendeu nada, ah, trabalhei no restaurante, pertinho de casa, falei, e aí, cara? Ah, mas não assinaram a carteira, mas não tem problema, o que você fazia? Fazia tudo, não, o que é fazer tudo? Tudo, ai, meu Deus do céu, tá, me diz aí, o que é tudo? Lavava, fazia comida, ah, sim, responsável, por fazer refeições, lavar a louça, tem que colocar, e cursos, aqui, o nome do curso, o nome da instituição, tá, precisa da carga horária? Não, duas horas, três horas, não precisa, gente, você não tem interferência nenhuma, no currículo, só coloca o curso, e aonde você fez, e por último, para terminar essa primeira aula, que nós temos que correr ainda, é, informações, adicionais, você vai colocar palestras, treinamento, trabalho voluntário, tá, é importante colocar lá, o que você fez, com o voluntário, aonde você fez, tá, coloca que você tem disponibilidade de horário, tem carteira de habilitação, habilitação, dirigir, tem, tem transporte próprio, tem, coloca lá então, tá bom, isso aqui é importante, professor, eu comecei a fazer um curso, mas eu nunca terminei ele, parei pela metade, eu coloco no currículo, NECA, NECA Tibirema, não coloca, oi, não fez, não fez, é certificado, né, gente, a empresa, assim ó, ela nunca vai pedir o certificado de vocês, desses cursinhos, nunca, ela vai confiar que tu fez o curso, tu sabe, mas ela não vai pedir, o que ela vai pedir é do ensino médio, e do ensino superior, fora isso, ela não vai pedir, olha aí ó, para terminar, dicas de como enviar um currículo por e-mail, use o endereço de e-mail apropriado, gente, tem pessoas que tem o e-mail assim ó, o e-mail, qual é o teu e-mail? estou fazendo currículo né, qual é o seu e-mail? gostosinha, da Zona Norte, ah, outro e-mail, é, o bombadão da, da ZN, opa, qual é o teu e-mail? é o teu é? o bombadão da Zona Norte é o teu é? Vinicius, qual é o teu e-mail hein Vinicius, cuidado hein Vinicius, o meu, mas é uma original, uma original, é, é isso aí, nome original, tá certo né, então é isso gente, cuidado com o tipo de e-mail, que você faz, faz uma coisa mais simples, mais profissional, né, Márcio, o meu é, Márcio.moura, sobrenome 82, arroba hotmail.com, acabou, Márcio.moura, nome e sobrenome, e a senha, e a senha, e a senha? A senha é 25452020, barra 00, e é, dígito 37, eu não lembrei nem do e-mail, mas não a senha, dança. Ó, no título do e-mail, coloque o nome da vaga, sempre gente, isso aqui é regra, título, nome da vaga, vendedor, lá no título, lá em cima, no e-mail, né, no corpo do e-mail, eu posso escrever? Pode, não esqueça de anexar o currículo, já recebeu muito currículo, muito e-mail sem currículo, o cara esqueceu de colocar o currículo, e fique atento, a caixa de entrada, do seu, e-mail, ok? Vamos para o próximo assunto aqui, gente? Pode, 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 a maioria das empresas hoje, ela já sabe currículo por e-mail, a maioria por e-mail, quase hoje, raríssimo você entregar currículo na porta, né, é quase impossível hoje em dia, ou então, você entra nos sites, ó, por isso que eu vou falar sobre isso agora, né, é, página 125, conquistando emprego, tá bom, gente? Conquistando emprego, já aproveitando a tua pergunta, né, Adson, ele perguntou o seguinte, eu deixo o currículo na empresa, eu mando por e-mail, gente, a maioria é por e-mail, tá? Segundo, as empresas, elas cadastram as suas vagas, nos sites de emprego, sites de emprego, gente, e aí eu pergunto pra você, Daliane, Daliane, você está cadastrada em quais sites de emprego? LinkedIn, LinkedIn, como? Só nesses? É. Eduarda, você está cadastrando algum site de emprego? Adson, algum site de emprego? Nenhum, mas agora eu não lembro que você... Não lembro. Tá. Só que aparece, por exemplo, as áreas, né, pode ir, as atividades, mas, a gente parece... Vamos lá, vamos lá, gente, alguém em casa aí, Vinícius, você está cadastrada em algum site de emprego? Rapaz, eu estou em dúvidas, é um tal de Indid, não em três no caso, um tal de Optome e Empregos RN, esses são os sites, né, de emprego? Isso. Itauana, fala comigo, Liliane, vocês estão cadastradas em algum site de emprego? Não. Eu estou pelo LinkedIn. LinkedIn, ótimo. Estou pelo LinkedIn. Infojobs, né? Pessoal, eu vou dar para vocês aqui, três lugares, para vocês fazerem o cadastro de vocês lá, tá bom? E vocês ficarem recebendo notificações. Teve uma pessoa, há muito tempo atrás aqui na escola, um aluno, que eu falei, né, para eles se cadastrarem em sites de emprego. E aí ela falou, professor, eu não vou fazer isso não. É mesmo, por quê? Eu estou trabalhando, professor. Falei, minha querida, e aí, se tu sair amanhã? Ah, se eu sair, eu vou me cadastrar. Gente, que loucura, né? Meu querido, não é pelo fato, gente, eu estou cadastrado em vários sites de emprego. Toda hora eu estou vendo emprego lá. Eu vou passar a minha vida inteira no emprego? Não. Se eu vir um outro emprego da minha área, que está pagando melhor, meu filho, eu vou mandar meu currículo. Não tem dúvida que eu vou mandar meu currículo. Eu vou mandar meu currículo, cara. Você entendeu? Então vamos lá. Primeiro, primeiro site. Semana que vem, eu vou perguntar se vocês já se cadastraram nesse site aí. Ativa lá as notificações para você receber e-mail. Empregos do RN. Empregos do RN. Não, é... Ah, eles têm Instagram também. Eles têm Instagram. É bom que no Instagram o cara arraste para cima, arraga na vaga. Isso. Empregos do RN, pode ser Instagram também. Emprego, sem plural, do RN, emprego RN. agora, empregos, só confirmar aqui, peraí, rapidinho. Só um minutinho aqui, rapidinho. Para eu saber se eu estou falando errado para você. Porque eu confundo... É empregos RN, então, Deus. Empregos RN, né? É. Tá, vamos lá. Empregos RN, é o primeiro, e tem o segundo. Emprego do RN, é do RN o segundo, no singular. Empregos RN, e emprego do RN. Tá? Olha, acabou de chegar uma ligação não atendida aqui. É, vou ligar daqui a pouco, para saber quem é, de repente, né? De repente é cobrança. Não, meu irmão, não devo ninguém, não. Só Deus e o mundo. Brincadeira, meu irmão. Olha aí, o próximo. Empregos Natalense, é Instagram. Gente, toda hora tem vagas de emprego lá. Empregos Natalense. Isso aí também é bom. Esse é muito bom, gente. Vocês vão ver muitas vagas de emprego aí, nesses três sites de emprego aí. Olha aí, ó. Quais são, gente? Vamos ver aqui, ó. Quais são as principais estratégias para garimpar o emprego? O que é garimpar, gente? Garimpar é pesquisar, procurar. E quais os erros mais comuns de um candidato? Atenção. o que significa garimpar? O que tu acha disso aí? O que é garimpar? Três opções aqui, ó. A resposta é procurar minuciosamente. Por isso que eu digo, gente, meu querido, se você está atrás de vagas de emprego, garimpa, cara. Eu te dei três, mas tem um LinkedIn. LinkedIn, eu também recebo muitas vagas de emprego. Tem um Indeed, né? Indeed, né? Também é muito bom. O Indeed. Trabalha Brasil. Tem muito, gente. Além disso, tem um Cine. Cine. Aqui de Natal. Todo dia tem novas vagas do Cine lá. Todos os dias tem vagas novas do Cine lá. Você precisa se cadastrar. Baixe o aplicativo do Cine que você vai receber vagas de emprego no Cine lá. Tá bom? Gente, a palavra do momento chama-se preparação, galera. Quem se prepara consegue emprego. Olha, ontem, olha aí, ontem, eu estava ligando para uma aluna, certo? não é dessa turma não, tá, gente? Tem muitas turmas aí. Era uma aluna que ela estava querendo, ela se matriculou, nem começou o curso dela e ela estava cancelando o curso. É estranho, né? Aí eu liguei para tentar conversar com ela, desemprego e tal, 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 está difícil. Certo. você trabalha onde hoje? Eu trabalho com meu pai. Aí ele me dá um valor e tal, né? Certo. Aí eu pergunto assim, quais são os custos que você tem hoje no teu currículo? Só o de informática. Falei, olha, é o seguinte, eu entendo que a questão financeira, ela realmente atrapalha, ela tem, ela é um gigante, né? É um gigante. porém, persevera, né? Porque esse curso que ela, que você vai fazer aqui na escola, ele vai abrir portas para você. Gente, não esqueçam daquela história que eu falei para vocês, minha. Eu fiz o curso, esse curso aqui que vocês têm. E graças a Deus, há muitos anos atrás, eu consegui emprego como assistente administrativo por causa do curso que eu tinha, tá? E esse emprego meu me possibilitou de eu pagar a minha faculdade particular. Então, hoje eu sou formado porque há muito tempo atrás, eu fiz o curso de assistente administrativo e não foi automático assim, não. Não foi, ah, fez o curso, já consegui emprego, não. Fiz o curso de assistente depois de muito tempo conseguiu a vaga de assistente, depois de muito tempo entrei na faculdade, paguei a faculdade, me formei e hoje estou aqui com vocês aqui na escola. Tá bom? Então, cadastre-se nessas vagas de emprego aí, tá? Até pra quê, gente? Pra você começar a ver o que as empresas estão querendo. Vai lá, perfil da vaga, informática avançada, Excel, poxa, não sei, então vai estudar. Isso te ajuda você a abrir a tua mente pra você ficar ligado, tá bom? Olha aí, ó, como garimpar uma vaga de emprego? Ative a sua rede de contatos networking. Já falamos sobre isso. Vai cair na prova pra vocês sobre networking, tá? O que é networking? Ative, cara. Tem pessoas que estão desempregadas, olha, Eduardo, estão desempregadas, ninguém sabe que é desempregada. Ninguém sabe. tem um carrão bonito, isso aí tá com dinheiro. Mal as pessoas sabem que aquela pessoa ela tá desempregada, na Pindaíba, né? É verdade, cara. Então, gente, quem é tua rede de contatos? Teus amigos, teus professores, entendeu? Teus parentes, quem é sua rede de relacionamento? Ah, o Adson é meu amigo, o Adson. Adson, rapaz, olha, eu tô desempregado, meu amigo, se você souber de uma vaga, lá na tua empresa, me avisa, cara. Ok, mano. Lembra da história que eu falei? Lá de São Paulo, meu primeiro emprego lá em São Paulo foi como? Tinha mandado currículo pra tudo que era canto, Eduardo, e não era chamado. E aí, um dia, eu falei pra minha amiga lá, disse assim, esqueci o nome dela agora, falei, se você souber de alguma vaga de emprego lá, me avisa. Eu ativei o meu network. E aí, o que aconteceu? Na mesma hora, ela falou, pô, estão contratando o Márcio lá. Será no domingo. Vai amanhã lá. Deixa o currículo lá. Na segunda-feira, eu fui lá deixar o currículo. Não deu outra. Fui contratado. Gente, networking é fantástico. Ele é a melhor ferramenta hoje pra conseguir emprego. É um network, gente. Não esqueça disso que eu vou te dizer. É a melhor ferramenta. Network. É melhor do que você ficar espalhando currículo aí pra tudo que é canto. Fala com alguém que, de repente, vai te ajudar. Tô te dizendo, cara. É o famoso indica, né? Quem indica? É o QI. É o teu QI. Quem é o teu QI? Quem indica? Aqui, ó. Consegui emprego. Aqui, ó. tá bom? Peça indicações. Se cadastre nas agências de emprego. Pelo amor de Deus. Bata na porta do empregador. Também funciona ainda hoje, Adson. Funciona. Vou dar um exemplo pra você, Adson. que tu perguntou ainda agora isso aí, né? Hoje, a maioria é currículo. Mas ainda existe bater na porta. Eu fui aqui na Riachuelo, Não tem a Riachuelo aqui? Fui lá na Riachuelo fazer um pagamento lá. Lá no último andar. E aí, eu tô sentado aqui conversando com a moça aqui, né? No guichê. Aí, do lado, aí chega um rapaz assim e perguntou assim, onde é que eu deixo o currículo? Eu sei que a Riachuelo contrata pelo site dela. Aí, eu falei assim, rapaz, esse cara tá, esse cara tá atrasado. Currículo, Riachuelo, pegando currículo. Aí, a moça que tava atendendo falou assim, ó, pode deixar aqui no lado em cima dessa caixa aqui. Aí, eu já fiz assim, ó. olhei, tinha uma caixa assim, cheio de currículo lá. Aí, o rapaz foi embora, aí eu perguntei, que eu sou curioso, né? E a moça me diz uma coisa. Aí, a Riachuelo, pega currículo aqui, aqui, presencial. Não é pelo site? Eu falei, sim, é pelo site. Só que, muitas vezes, aparece vagas aqui, e aí, o RH aqui, tem pressa. Aí, ele vem aqui, e pega nessa caixa, os currículos que tem. Se tiver alguém, dentro do perfil, ela liga para as pessoas. Oh, olha, cara, que fantástico isso aí. Eu não sabia disso. Não sabia disso. E aí, eu falo para os alunos, vão, façam, deixam aqui, na Riachuelo, cara. É no último piso lá, nos caixas lá, tem uma caixa lá, que tu bota o currículo lá, em cima da mesa lá. Está vendo aí, como funciona ainda, o porta a porta, até para grandes empresas, não tendo vergonha. Aí, Eduarda, Adson, Daliane, pessoal que está em casa aí, para ir para a bagaceira, não tem vergonha. nada contra quem gosta da bagaceira, gente. Mas você tem que ter coragem também, para você ir atrás do emprego. Minha filha, pega aí a sua pasta, bote aí uns 10 currículos dentro, e vá para a rua hoje. Levanta aí dessa rede, sai dessa rede, liga a televisão, sai do zap zap, e vai atrás de emprego. Diga, minha querida. Pode falar. sim, 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 Tal dia você vai, mas deixa o seu lado, já aperta, eu vou lá. Foi outra amiga minha, não ia deixar? Quando eu cheguei, eu fui me contar, a pessoa que estava lá na frente, não era o filho da minha filha. Aí a pessoa chegou e disse assim, olha, desculpa, mas não está pegando o currículo, vai estar mais grande. Só que minha filha tinha mandado eu ir lá. Ela disse, tá, né? Já quando você está dizendo que não está pegando, eu vou falar com o gerente. Aí ela disse, minha cara, eu estou falando para você que não está pegando. Olha, olha, gente. Meu Deus. Fantástico. Fantástico. Gente, essa história, eu não sei se vocês ouviram em casa aí, direitinho na história da Dalyane. Né? Só para resumir. A prima dela falou que estava pegando o currículo, né? Lá na Magazine Luiza, que iam contratar. Ela foi para deixar o currículo. Está muito frio, tá? Ela foi para deixar o currículo. O controle... Só um minutinho, vou ligar aqui. Ela foi... Agora sim, vai esquentar um pouquinho. Para deixar o currículo lá. Chegou com a moça lá. É a moça lá da Magazine Luiza. Falou, olha, não estão pegando o currículo, não. Não estão pegando o currículo. Ela falou, não, mas eu quero falar com o gerente. Ela falou, moça, eu estou falando que não estou pegando o currículo. Então, cuidado. Cuidado ao vocês saírem para deixar currículos na rua. Porque, às vezes, aquele vendedor, ele não quer perder a vaga dele. Ou está aguardando para outra pessoa a vaga. Então, tente falar. É sobre isso que eu ia falar aqui, ó. Bata na porta do empregador. Espera aí. Nunca chegue lá e diz assim, olha, eu quero deixar meu currículo. Gente, aquela pessoa vai pegar o currículo, vai rasgar, vai amassar. Às vezes, aquele currículo vai usar até de rascunho para escrever coisa. Sério, gente. Eu já vi isso. Deixar currículo para porteiro, para vigilante, perdeu, meu irmão. Perdeu. É complicadíssimo. Eu tentei uma vez deixar um currículo no local. Era para a vaga de RH também. Aí, na recepção, eu cheguei e falei, gostaria de falar com o responsável do RH. Às vezes, o RH não vai te entender mesmo. Às vezes, ele não vai. E vai dizer, olha, a ordem é para deixar aqui na portaria. Aí, não tem jeito. Não tem jeito. Mas, quando você tiver a oportunidade, aqui na escola, direto, tem gente que vai deixar o currículo aqui. Aí, chega, eu quero falar com o RH. Aí, manda me chamar. Apareceu uma vaga para o professor aí, né? Aí, eu estava na escola na hora que o rapaz veio. Deixou o currículo. E, olha, ele não só deixou o currículo. Porque o erro é, eu vim deixar o meu currículo. Tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Vai embora. Não é assim que se faz. Primeiro, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Márcio. Eu vi que vocês estão contratando. Gente! Cara, a minha vida dá de escrever um livro. Eu vou escrever um livro, Samarone. Uma biografia. Você vai ser o meu... Você vai ser o meu escritor. Olha só. Eu estava aqui, gente. Eu cheguei em Natal em dezembro de 2018. Desempregado. Só que eu peguei quatro parceiras de seguro-desemprego. Só que eu não sou daqueles que fica esperando terminar o seguro-desemprego para conseguir... Não. Eu ficar mandando currículo, mandando currículo, mandando currículo. E não era chamado, gente. Não era chamado. Se liga aqui na história. Esse é o primeiro capítulo do livro meu aqui. Aqui de Natal. Não era chamado. Eu me cadastrei nesse site aí, no Indid, né? Não é isso? No Inded? Inded, né? Indid, Indid. Indid. Mandava currículo, não era chamado, não era chamado, não era chamado. Meu Deus do céu! Será que o meu currículo está tão ruim assim? É o que muitos pensam, né? Não era chamado, gente. E aí, apareceu uma vaga de um trabalho que não era de carteira assinada, mas não foi pelo Indid, não. Eu vi no Instagram, não sei aonde, um anúncio no Facebook, que era de uma empresa que estava sendo instalada aqui em Natal, concorrente da Uber e da Pop, que é a Indrive. Você conhece a Indrive? Você sugere o preço, o aplicativo, o valor da corrida? Você que sugere, né? E aí eles estavam precisando de pessoas para trabalhar na rua. Promotou na rua para fazer cadastro de motorista. Para baixar o aplicativo, o Ita Notal, cadastrar o carro. Ganhava como, gente? Ganhava por produção. Quanto mais motorista você cadastrasse, era R$8,00 que eu ganhava por cada cadastro. Meu filho, não pensei duas vezes, não. Trabalhei dois meses, foi o tempo, só dois meses. Cara, eu saía de casa às oito da manhã, chegava meia-noite em casa. Sol, pegava sol, pegava sol. Cansado da moléstia, gente. Muito cansado. E eu tinha que cadastrar. Cadastrar motorista, cadastrar motorista, cadastrar motorista. Andava na rua, queimado com o sol, na peste. Dinheiro. Para você ver. Ah, ah, você é formado. Eu fico brabo, gente. Presta atenção. Eu fico brabo com pessoas que eu não estudei para isso. Ah, é, meu filho. Você não sabe o que é a vida, não, hein? Eu não estudei para isso. Para com esse negócio, cara. Trabalho é trabalho. Fiquei dois meses. E aí, domingo, eu estava na rua. Não tem essas paradas onde fica uma taxista? Parada onde fica o pessoal concentrado de Uber? Olá, bom dia, tudo bem? Com a camisa da InDrive aqui. Eu trabalho na InDrive. Você já conhece o aplicativo da InDrive? Tinha aquele discurso todo. Gente, abordagem. Eu dou aula para vocês disso aqui, cara. Venda. Abordagem. Não, eu não conheço a InDrive. Você permite eu... Em dois minutos eu explico para você como é que funciona a InDrive. Tá bom. Aí tinha logo três motoristas lá. Chama os três aqui. Eu já faço só a apresentação para vocês. Apresentava o aplicativo, as vantagens, os benefícios, quanto que eles iam ganhar. Tá aí, eu vou baixar. Aí, de uma tacada só, atendia três motoristas, três vezes oito, vinte e quatro reais que ia cair na minha conta. Gente, dois meses. Até que um dia, Vinícius Samarone, eu vi lá no InDrive, professor de cursos, professor... Não, instrutor de cursos. Falei, poxa. Me interessei por essa vaga. Eu já fui professor, né? Lá em São Paulo, fui professor lá no Pará. Me interessei. Aí eu pensei assim, ó. Ah, não vou mandar, não, mais currículo para... Não vou mandar mais currículo, não. Eu sou chamado pelo Indid, isso aí. O Sebraca anunciou pelo Indid. Eu sou chamado. Aí a voz da consciência falou assim, Manda, rapaz. Já cansei de mandar currículo por esse site aí, não sou chamado. Só que lá dizia o nome da escola, Sebrac. Falei, nunca nem vi falar de Sebrac na minha vida. Sabe o que eu fiz? Fui para o Google. Coloquei lá, Sebrac. Aí apareceu a imagem da escola aqui, o endereço, a rua, né? Então tu bota no Google lá. E apareceu o telefone. Falei, opa. Eu vou ter uma outra iniciativa agora. Em vez de eu mandar pelo Indid, eu vou ligar para essa escola. Foi isso que eu fiz, cara. Não estou falando que a gente tem coragem para fazer tanta besteira. E quando é algo que é para a minha vida, Ah, eu tenho vergonha. Meu amigo, eu peguei e eu liguei na mesma hora lá da minha casa. Caiu na recepção. Olá, bom dia. Me chamo Márcio. Eu queria falar sobre uma vaga de emprego que eu vi, que vocês postaram no site. Gostaria de falar com o RH. Ah, sim. Só um minutinho. Aí transferiram para o RH, que era a Mayara na época. A Mayara atendeu. E eu disse, olá, Mayara, bom dia. Tudo bem? Me chamo Márcio. Mayara, é sobre a vaga de emprego que eu vi no site de instrutor de curso. A vaga está aberta ainda? Está sim, Márcio. Inclusive, nós acabamos de postar. Por isso que é bom ativar a notificação de vaga lá. Que ele manda na hora. Pronto, Mayara. Mayara, eu tomei a iniciativa de ligar direto para vocês. Por quê? Porque eu já mandei muito currículo pelo Indid e nunca sou chamado. E aí eu tomei a iniciativa, não sei se eu errei, em ligar direto para vocês. E eu queria saber a possibilidade. Olha como se fala, gente. A possibilidade de eu enviar o meu currículo diretamente para o seu e-mail. Pode ser? Ousadia é isso aí, cara. Ela falou, claro, Márcio. Pode enviar diretamente para mim aqui, que a gente já vai fazer análise. Está bom? Está bom. Peguei o e-mail, tal, 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 tal. Liguei. Mandei o meu currículo. Currículo prontinho, ajustadinho, bonitinho. Mandei. Morreu, Aní, saia a história? Parou aí, gente? Não, não parou aí. Deixei passar uns cinco minutos, que é o tempo que o currículo já tenha caído, né? Aí eu vou, Mayara, é o Márcio de novo. Só para confirmar se você receber o meu e-mail. Pode acontecer de eu ter anotado errado alguma coisa? Ou ela ter esquecido de mim? Pode. Mas, gente, ó, cabeça. Ela falou, sim, Márcio, recebi. Muito obrigado. Inclusive, já estou olhando aqui. Qualquer novidade eu te ligo. Ah, muito obrigado. Estou à disposição, tá? Tá. Tchau. Passou dez minutinhos, gente. Ela me liga de novo. Márcia, Mayara, gostei do seu currículo. Qual a possibilidade de você vir agora aqui na escola? Falei, estou chegando aí. Gente, não sabia, não conhecia nada aqui, nada. Eu estava quatro meses aqui. Nada. Aí tem gente que fica perguntando, mas, professor, quando te divulga a vaga de emprego, né? Professor, sabe dizer o horário que eles estão precisando? Você é para trabalhar de manhã, à tarde? Sou minha filha, pelo amor de Deus. Professor, você sabe o endereço da escola, da empresa? Falei, não sei. Não quero nem saber. Professor, você sabe dizer se é essa vaga? Falei, minha filha, não sei. Não sei de nada. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. É, parece... Desse jeito. Dalyane, é desse jeito. Eles querem que você já deixe, já assine a carteira deles. Preguiça. A pessoa tem preguiça, gente. Ei, o pessoal que está em casa, me perdoe a expressão que eu estou usando, mas é preguiça mesmo. Ó, eu tenho, às vezes, aluno, eu falo como responsável da agência aqui. Eu falo como propriedade isso. eu não posto as vagas lá. Eu gravei até um tutorial uma vez, ensinando como é que envia o currículo por lá. Ei! Tem aluno que, de bem assim, manda mensagem. Rapidinho. É só eu mandar a vaga lá, que rapidinho a pessoa já manda mensagem pra mim, né? Professor, tem como o senhor enviar por mim? Pelo amor de Deus! É, não, gente, é, eu estou te falando, é só eu postar a vaga lá, que o pessoal começa, professor, dá pro senhor mandar, porque ainda não sei mandar. Falei, não dá, querida, não dá. Eu não posso mandar pelo meu e-mail, não. Não, mas o senhor tem meu currículo. Foi até o senhor que fez pra mim. Falei, não dá, não dá. Não dá de mandar, me desculpa. Tem que ser você mesma. Aí eu, mas eu vou te ensinar que. Aí eu vou, eu explico, olha, vai assim, blá 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 blá. Eu não sei se eu vou conseguir. Filha, você está perto de quem aí? Tem parente na sua casa? É, peça ajuda aí. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu fui pro Google, endereço Sebraque, Prudente de Morales, 669, joguei no Google Maps. Joguei no Google Maps lá o endereço Joguei no Google Maps lá Peguei o ônibus tal Gente, eu peguei o ônibus Desci lá Naquela rua ali Roberto Freire, não Ela muda o nome ali Não é Salgado Filho, mas não Ela muda o nome aqui Na Hermes da Fonseca Desci na Hermes Vim andando com o GPS na mão Celular na mão aqui Dobre pra direita Dobre pra esquerda Aí guarda o celular Ladrão se aproximando, eu guardei Aí ladrão passou Pega o celular, brincadeira gente Se o celular disser que o ladrão era melhor Não gente, mas eu vim assim Falando sério Falando sério, eu vim assim É, eu não conhecia nada aqui Cheguei na frente da escola Quero falar com a Mayara Por favor É pra uma entrevista de emprego Já fui pra aquela salinha ali Que é a sala da coordenadora Junto com a Mayara Pra entrevista de emprego Ela com o meu currículo na mão Márcio, você tem essa faculdade Tenho Márcio, você já deu all day Márcio, você sim Márcio, você sim Márcio, sim Sim, sim, sim Não é É porque Não sei o que Gente Entendeu Eu sei que O Márcio que tá falando com você aqui Hoje Não era o Márcio Daqui a De 15 anos atrás Não era Por isso eu não condeno Não culpo Não Não jogo pedra Em pessoas que estão Iniciando a carreira Não Eu sei que No começo é difícil Entendeu, Eduardo Responder Participar de uma entrevista É difícil Até pra mim Que sou formado Você acha que eu não fico nervoso? Fico 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 nervoso Numa entrevista Fico Ninguém é perfeito não, gente Mas eu já mudei muito Entendeu, Eduardo Eu aprendi Então hoje O que eu tô passando pra vocês aqui É coisas que eu já aprendi Que a gente não aprende em faculdade, não Aprende na vida Então se vocês tiverem uma cabeça boa Vocês vão aprender Aprender com quem já aprendeu É muito melhor aprender com quem já aprendeu Entendeu? Fiz a entrevista Aí eles perguntaram Bem se pra mim as duas Márcio Gostamos aqui Bacana Tá dentro do perfil da vaga Que a gente quer Qual a possibilidade Né? Qual a possibilidade De você Dar uma aula teste Fazer uma aula teste Com a gente Uma aula teste Falei total Pra quando é? Pra hoje Falei pra hoje? Perfeito Entendeu? Ah, eu acho que Hoje não dá Pode ser amanhã Não tem esse negócio O mercado O mercado Quer alguém rápido Preparado Quer falar alguma coisa? Rápido Aí eu falei Sim Que horas é? Isso já era meio dia Era meio dia Falei Pode ser as duas horas Gente Eu não tinha internet No meu celular Eu não Eu não tava com internet No meu celular Olha como dá um livro Uma história Sabe pra onde eu fui? Ah tá Antes disso Antes disso Antes disso Que ela falou Da aula teste Eu falei Qual o tema Que você quer Que eu fale? Olha a ousadia Qual o tema Que você quer Que eu fale? Aí ela disse Fale sobre liderança Liderança Fechado Aí eu não tinha internet Apesar de ser um assunto Que pra mim Não é difícil de falar Mas eu precisava Dar uma aula teste Boa Entendeu? Gente Daqui eu fui pro Midway Pegar Pegar O Wi-Fi De graça Parece engraçado Né cara? Você quer alguma coisa Você vai atrás Quem quer Vai atrás Fui lá Fui lá pra praça Alimentação Em uma hora Uma hora e meia Eu assisti Uns três vídeos Sobre liderança Tá 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 Rapidinho Rapidinho Na aula teste Voltei aqui pra escola Na aula teste Eu não poderia usar Nenhum material Slide Nada Só o pincel atômico Só o pincel Tinha que mostrar Que você sabia Do assunto Aí tava Um homem Que eu não sabia Quem era aquele homem Não tinha conhecido ainda A Maiara do RH E a Pris Patrícia Que era coordenadora pedagógica Só os três Na aula teste 15 minutos Você tem Márcio Pra falar sobre o assunto Meu filho É tudo ou nada É aquilo que eu digo Para os alunos Gente O momento Da entrevista É tudo Ou nada Ou você dá O seu melhor Ou você tá fora Falei Cara Eu tenho que dar A minha melhor aula Na minha vida A aula teste Aí eu cheguei Fiz uma dinâmica E pá 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 Aí depois da dinâmica Dei 15 minutos De aula teste Pá 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 Terminei Márcio Aguarda ali fora Na recepção A gente vai só conversar Aqui rapidinho Os três Sentei na recepção Ali Não deu Acho que cinco minutos O homem Que eu não sabia Quem era esse homem Que hoje eu sei É o diretor da escola Ainda bem que eu não sabia Na época Você ia ficar mais nervoso ainda Era o diretor Que queria ver Se eu tava Né Dentro do perfil Falou assim Olha Márcio Elas vão te chamar Tá Pra Pra falar com você Já já Ok Me chamaram Márcio Gostamos Olá Pois não Minha querida Pronto 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 Só um minutinho, pessoal. A maioria também está online. É, por causa dessa situação da pandemia, né? Veja aí, amiga. E aí, e aí, dei a hora teste, fui chamado pra sala. Fala, Márcio, gostamos da sua aula teste. Qual a possibilidade de você dar uma aula para os alunos? Quando? Amanhã. Falei, fechado. Gente, sempre assim. Me passa o conteúdo que eu estudo, preparo o slide, aí amanhã eu dou aula teste. Aí vim pra sala de aula, com conteúdo, igual esse aqui, já do livro, e dei aula teste. Terminou? Aprovado. Gente, estou aqui, dia 25 de março, dois anos que eu estou aqui no SEBRAC Natal. Dois anos. O que eu quero dizer pra vocês hoje, pra gente ir terminando já quase que o livro RH, é que... Opa, por que que saiu pra cá? Estranho aqui, ó. É que hoje, conseguir um emprego não está fácil, galera. Não está fácil. Tá? Tá? Nós vamos dar dois assuntos aqui rapidinho. para a gente terminar esse assunto, meu povo. Hoje, conseguir emprego não está fácil. Então, ou você é bom, ou você não vai servir, entendeu? E aí, nós terminamos isso aqui, né? Esse conteúdo. E aí, a gente vai falar, semana que vem, de entrevista de emprego. É isso mesmo? É. Semana que vem, entrevista de emprego. E aí, a gente vai fazer na prática a entrevista de emprego com vocês aqui, semana que vem. Ok? E... É, Eduarda? E aí, nós vamos entrar no outro assunto agora aqui. Tá bom? Só um minutinho aqui. Prova sua? Departamento pessoal. Não, não sei mais o trabalho, não. É outra área, né? É outra área. Só um minutinho, pessoal.